Top 14 Produtos Destruidores de Câncer Hoje eu vou trazer informações preciosas sobre uma questão que preocupa muitos de nós, que é a prevenção do câncer E se você está preocupado e está buscando maneiras naturais de fortalecer a tua saúde, esse vídeo é feito especialmente para ti Eu mergulhei profundamente nos estudos científicos e quero te convidar para me acompanhar até o final do vídeo Para você conhecer os alimentos que podem ser teus aliados na luta contra o câncer A sabedoria que a gente adquire com o tempo nos mostra que a nossa alimentação é um dos pilares da nossa saúde E quando o assunto é câncer, a prevenção é fundamental Pois hoje a ciência já descobriu que somente de 5 a 10% dos cânceres são genéticos Eu vou deixar o link da pesquisa científica e da comprovação dessa estatística aqui na descrição do vídeo Se depois você quiser verificar E hoje você vai descobrir como pequenas mudanças na dieta vão ter um impacto enorme para proteger o teu corpo contra o câncer Se você quer conhecer segredos simples para fortalecer a tua saúde e reduzir o risco de câncer Continua assistindo porque as próximas informações elas podem fazer toda a diferença na qualidade de vida Bora lá começar essa lista dos top 14 alimentos para prevenir o câncer Quem disse que a luta contra o câncer não pode ter a ajuda dos alimentos? A gente vai começar essa jornada com o alimento que está ao alcance de todos os brasileiros Que é o abacate Fica comigo para você descobrir como o abacate pode ser a chave para você ter uma vida mais saudável O abacate com suas propriedades naturais pode desempenhar um papel importante na proteção do seu corpo contra o câncer Pesquisadores revelaram informações valiosas sobre essa fruta que é tão versátil E se você é fã de abacate vai ficar mais feliz ainda em saber como ele pode ser um grande aliado contra o câncer O abacate é um herói oculto e ele pode ser a chave para evitar o câncer Pesquisadores da Universidade Estadual de Ohio descobriram que um composto mágico presente no abacate Pode exterminar as células pré-cancerígenas Mas isso é só o começo da nossa jornada Pesquisadores desta mesma universidade descobriram que a glutationa presente no abacate Mata ou interrompe o crescimento de células pré-cancerígenas Que causam principalmente o câncer de boca E além disso essa substância suprime o crescimento de tumores malignos da próstata E vai atacar as células da leucemia Enquanto mantém as células que são saudáveis intactas Diferente do que acontece na quimioterapia Que ataca todas as nossas células Tanto as saudáveis como as que tem câncer Quer saber como incluir abacate de uma forma incrível na tua alimentação? Que tal incluir uma fatia fina de abacate todos os dias na tua salada? Fica uma delícia! O abacate não é só para comer com açúcar esmagado com limão e açúcar Experimenta colocar uma fatia de abacate na salada verde Depois me conta aqui nos comentários se você gostou da minha sugestão E quem diria que as pequenas sementes de linhaça poderiam ser tão poderosas na proteção contra o câncer? As sementes de linhaça desempenham um papel que é fundamental na jornada da prevenção do câncer Porque as sementes de linhaça contêm lignanas Que tem efeitos antioxidantes E isso vai bloquear os processos cancerígenos E retardar o crescimento de tumores malignos Principalmente na próstata Estudos clínicos com milhares de mulheres Que foram diagnosticadas com câncer de mama Eles mostraram que o uso da semente de linhaça Ele pode aumentar significativamente a sobrevivência dos pacientes com câncer Que tal colocar uma semente de linhaça no teu suco verde todas as manhãs? Ou colocar a semente de linhaça Ela precisa ser triturada Para obter esses benefícios ela não pode ser consumida inteira Triture na hora a semente de linhaça para obter todos os benefícios Triture na hora uma porção Coloque em cima do iogurte Coloque em cima da sua salada de fruta Você vai estar protegendo o teu corpo contra o câncer Agora a gente vai falar de algo que muitos de nós já usamos na cozinha Uns amam, outros odeiam Que é o alho Mas você sabia também que ele é um aliado natural contra o câncer? Centenas de pesquisas já descobriram que o alho Ele é capaz de remover substâncias cancerígenas Ele é capaz de remover o cádmio do corpo Que está na presente da fumaça do cigarro E ele vai ativar os glóbulos brancos que destroem as células cancerígenas E foi comprovado que pessoas que consomem alho Duas ou mais vezes por semana Tem um risco 30% menor de desenvolver câncer de pulmão Então comer alho duas vezes ao dia Reduz a probabilidade de tumores malignos Principalmente no estômago, no esôfago e no intestino Inclusive eu tenho um vídeo dos benefícios de comer dois alhos crus em jejum Vou deixar o link aqui também Depois você dá uma olhadinha nesse vídeo Agora é hora da gente explorar o benefício dos vermelhinhos do tomate Esses frutos vermelhos Eles podem ser mais do que aquele ingrediente para fazer o molho da macarronada Eles podem ser a chave para a nossa saúde Esse vegetal contém uma alta concentração de antioxidantes naturais Como o beta-caroteno Além do beta-caroteno ele vai ter luteína, licopeno, zeaxantina E essas substâncias neutralizam os radicais livres Que estão diretamente relacionados ao processo de desenvolvimento de câncer E um estudo do Instituto de Câncer mostrou que homens Que consumiam mais de 10 porções de tomate por semana Tinha um risco 18% menor de câncer de próstata Do que aqueles que consumiam os tomates em pouquíssimas quantidades Além do câncer de próstata Os tomates também eles previnem o desenvolvimento de câncer de mama, de pulmão e de estômago Então que tal trocar aquele extrato de tomate comprado no mercado E fazer um molho fresco com tomate Você já vai estar afastando as células cancerígenas do teu corpo E se você gosta de repolho Você vai ficar feliz em saber que esse vegetal Também está na lista dos pesquisadores Como um alimento que protege contra o câncer A natureza nos oferece sabores e benefícios incríveis O repolho, a couve e outros vegetais dessa família Tem um poder especial na prevenção do câncer Assim como brócolis, couve de bruxelas, couve-flor, o repolho roxo Eles contêm isotilcianato Que é uma substância que é tóxica para as células cancerígenas Mas não tem risco nenhum para as células saudáveis Pesquisadores da Universidade de Oregon e da Universidade de Alabama Eles provaram que pessoas que consumiram grandes quantidades de couve 200 gramas ou mais por dia Tinham muito menos chances de desenvolver o câncer Agora não subestime o poder dos feijões e das lentilhas Inclusive eu também tenho um vídeo aqui no canal para você assistir Sobre a ciência de deixar ou não o feijão de molho Depois dá uma olhadinha nesse vídeo também Os feijões e as lentilhas podem não apenas enriquecer as nossas refeições Mas também eles vão fortalecer a tua saúde contra o câncer Os feijões e as lentilhas são uma fonte valiosa de proteção natural contra essa doença Um estudo de 6 anos com mais de 14 mil homens nos Estados Unidos Mostrou que o aumento do consumo de feijão, lentilha e ervilha Reduz significativamente o risco de câncer na próstata Olha o resultado Um estudo de 6 anos provou essa ação dos feijões para evitar o câncer de próstata De acordo com os resultados de uma outra pesquisa Com mais 103 mil pessoas Então esses estudos não são estudos com 100 pessoas, mil pessoas São estudos de 6 anos São estudos de 103 mil pessoas E eles provaram que as pessoas que consumiam grandes quantidades dessas leguminosas Reduziram significativamente o risco de câncer no intestino E o risco de câncer de pâncreas também diminuiu em pessoas que consumiam feijões mais de duas vezes por semana Um ótimo motivo para você incluir o feijão na sua rotina diária Mais um alimento que está na lista dos pesquisadores O chá verde O chá verde é conhecido há séculos por seus benefícios para a saúde Ele também se destaca na prevenção do câncer Que tal aproveitar essa sabedoria milenar do chá verde para fortalecer a sua saúde? Essa bebida contém flavonoides e catequinas antioxidantes Que vão prevenir ou retardar os processos cancerígenos E a concentração de catequinas que tem no chá verde Ela é 3 vezes maior do que aquela que tem no chá preto Então pessoas que consomem regularmente o chá verde Elas vão ter muito menos chances de desenvolver o câncer de mama O câncer de próstata, bexiga e o câncer do trato gastrointestinal Agora assista até o final E depois escreve nos comentários Se você come regularmente algum desses alimentos que eu estou falando aqui no vídeo Ah, e já me conta de onde você está me assistindo Se é meu vizinho aqui de Itajaí Se é meu vizinho aqui de Santa Catarina Da onde você está me assistindo Eu adoro responder os comentários Quem sabe a gente se encontra um dia aí na tua cidade Agora você já imaginou Como aquelas frutinhas vermelhas podem ser um verdadeiro tesouro para a saúde Essas pequenas maravilhas Como o morango As frutas vermelhas, cerejas Têm um papel importante na prevenção do câncer Elas não são só apenas deliciosas Elas são uma fonte de proteção do nosso corpo contra essa doença As frutinhas vermelhas Elas são ricas em vitaminas Têm minerais, fibras, antioxidantes Mas além disso Os bioflavonoides que têm nessas frutas Ativam a vitamina C Que é uma das principais inimigas das células cancerígenas E também se enquadram nas frutas vermelhas Amoras, framboesas, morangos, ameixas, melancias Essas frutinhas têm antocianos Que reduzem o risco de câncer de intestino Então que tal trocar o pudim O doce depois do almoço de sobremesa Por uma porçãozinha de frutas vermelhas Vai estar te ajudando a prevenir o câncer E eu não posso deixar de falar das uvas Que é um presente que a natureza nos deu Com propriedades antioxidantes poderosas Sabia que essas frutas Elas são uma escolha inteligente para a nossa saúde? As uvas contêm resveratrol Que é uma substância com efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios E o resveratrol previne os danos celulares Evitando que as células se tornem malignas E a maior quantidade de resveratrol está concentrada na casca da uva Especialmente naquelas uvas vermelhas ou mais escuras As brancas têm um pouco Mas não têm a quantidade significativa de resveratrol Para ter essa ação anti-câncer Que tal fazer um suco com as cascas da uva? Colocar um pouquinho de uva com as cascas no suco verde? Ó, uma dose de saúde extra para o nosso corpo Agora a gente vai mergulhar nos mares E conhecer o poder dos peixes gordurosos Salmão, atum, sardinha Aí eu quero saber se aí na tua cidade é fácil encontrar peixe como a minha Aqui em Itajaí é uma cidade pesqueira A gente encontra peixe muito fácil Num valor muito acessível Aonde você mora também é fácil encontrar peixe Ele tem um valor acessível E os peixes podem ser uma fonte surpreendente de proteção contra o câncer Agora se prepara para entender como que funciona esse mecanismo Os peixes gordurosos com seu ômega 3 e outros vários nutrientes Eles vão ser uma escolha muito inteligente para a nossa saúde E os ácidos graxos, eles vão atuar desativando processos inflamatórios O que vai prevenir a formação de úlceras cancerígenas Os resultados de estudos mostraram que pessoas que tem uma dieta Que inclui peixe fresco no mínimo 3 vezes por semana Tem 53 menos chance de desenvolver câncer de intestino Do que aquelas que raramente consomem peixe Outros estudos mostraram que o consumo de peixes gordurosos Reduz a probabilidade de desenvolver câncer de próstata Caso você não tenha acesso a esse tipo de peixe rico em ômega 3 Te sugiro considerar a possibilidade de suplementar com um bom ômega 3 Duas vezes ao dia Você vai estar reduzindo em 63% a chance de ter câncer Agora a gente vai abordar os tesouros que as abóboras e as cenouras escondem Esses vegetais que tem uma cor linda, vibrante Podem fazer toda a diferença na proteção contra o câncer As abóboras e as cenouras, elas são alimentos simples e poderosos Agora eu vou te mostrar como aproveitar as propriedades antioxidantes De uma maneira prática e saborosa Ele é cheio de beta-caroteno Que vai se transformar em vitamina A Que vai prevenir o câncer E as cenouras, elas também são riquíssimas em beta-caroteno Que vai dar aquela cor alaranjada E estudos recentes mostram que o beta-caroteno Ele tem um papel importantíssimo no fortalecimento do sistema imunológico E assim ele vai prevenir certos tipos de câncer E a análise dos estudos, de oito estudos que foram feitos Mostrou que o beta-caroteno reduz o risco de câncer de mama e de próstata E outros estudos ainda mostram que o consumo regular de cenouras Reduz o risco de câncer de estômago, sabe em quanto? Em até 26% Ótimos motivos para incluir cenoura e abóbora na alimentação Porém um detalhe, as cenouras precisam ser cruas Para a gente aproveitar o potencial delas Agora as nozes Todas as nozes tem a capacidade de prevenir o câncer Mas os cientistas tem dado atenção especial a esse alimento Eles descobriram que esse alimento contém uma substância capaz de se ligar aos receptores do estrogênio O que ajuda a prevenir o câncer de mama Foi feita uma pesquisa Onde foi dado duas nozes ao dia Em mulheres que estavam em tratamento de câncer Ao final do tratamento 70% dessas mulheres Elas responderam muito melhor ao tratamento do câncer Conseguindo eliminar o câncer Do que aquelas mulheres que não comeram nozes E aí o que você achou dessa jornada pelos alimentos Que protegem contra o câncer? Compartilhe aqui nos comentários Quais desses alimentos você tem o hábito de comer E quero te lembrar de curtir o vídeo De se inscrever Se você quer ter dicas Para ter uma saúde fantástica Indo mais a natureza E menos a farmácia Te agradeço por assistir até aqui Um beijo da Rô Até a próxima dica